É tão ruim, tão estranho, fica longe de você Tá tão perto, mas tão longe, um minuto sem você é muito Um minuto sem você é muito, é muito Seu sorriso, seu olhar, sua voz me acalma bem Seu abraço, seus carinhos, tudo em você me faz tão bem Tudo em você me faz tão bem, tão bem Me lembro tão bem como tudo começou Foi tudo tão perfeito, nossa história de amor A gente se completa em tudo e um pouco mais Somos um pai perfeito Te amo tanto e sei Me ama igual eu sei Se fecho os meus olhos, sinto você me tocar Somos um pai perfeito Agora sou Yuri, novo estilo do forró Essa é pra doer no coração É tão ruim, tão estranho, fica longe de você Tá tão perto, mas tão longe, um minuto sem você é muito Um minuto sem você é muito, é muito Seu sorriso, seu olhar, sua voz me acalma bem Seu abraço, seus carinhos, tudo em você me faz tão bem Tudo em você me faz tão bem, tão bem Me lembro tão bem como tudo começou Foi tudo tão perfeito, nossa história de amor A gente se completa em tudo e um pouco mais Somos um par perfeito Me lembro tão bem como tudo começou Foi tudo tão perfeito, nossa história de amor A gente se completa em tudo e um pouco mais Somos um par perfeito Te amo tanto e sei Te amo tanto e sei Te amo tanto e sei Me amo igual eu sei Se fecho os meus olhos, sinto você me tocar Somos um par perfeito Te amo tanto e sei Me amo igual eu sei Me amo igual eu sei Se fecho os meus olhos, sinto você me tocar Somos um par perfeito Te amo igual eu sei Te amo igual eu sei Que te amo igual eu sei Se fecho os meus olhos, sinto você me tocar Te amo igual eu sei Obrigado.